Ar, encanto em ti, tua palavra nos guia aqui Esqueço a dor e o pranto no silêncio sem fim Luz para mim, sentimento eu vi E em teus braços seguro estou Tua palavra nos fala que a fé cura a alma E emana o mais puro amor Evangelizai, vai e conte tudo aquilo que ele ensinou Como o coração de todos precisa de amor Para buscar e educar Evangelizai a todo aquele que o mestre aqui revelou O olho é importante e faça com amor Para buscar dos corações e educar E quer a mensagem do Senhor Ela tem o poder de guiar Como um grão de mostarda Bem assim ele fala Que a fé Tudo pode mudar E te espalhar A semente que plantei em ti Foi a mensagem que o Cristo aqui conclamou A humanidade precisa de amor Evangelizai, vai e conte tudo aquilo que ele ensinou Como o coração de todos precisa de amor Para buscar e educar Evangelizai a todo aquele que o mestre aqui revelou Esse trabalho é importante e faça com amor Vá à busca dos corações e educar Vá à busca dos corações e educar Vá à busca dos corações e educar Que lindo Que Jesus te ilumine Voz muito gostosa de te ouvir Realmente relaxei Vamos agora Passar a palavra para a Jesualda Jesualda, nossa amiga Já podemos dizer, né Jesualda? Somos amigas Porque já é a terceira vez Que a gente se encontra E a Jesualda Ela está lá Nos Estados Unidos E de lá Ela está passando para a gente Os seus conhecimentos Que não são poucos Acerca Desse tema Que ela se colocou Para estudar Tão Com tanto afinco Se inspirando Nas obras de Joana de Ângeles Nas obras psicológicas Da Joana E em outros autores Que provavelmente Ela irá citar aqui Na manhã de hoje Então A palavra com você Querida amiga Luz Paz E sucesso Que Jesus te abençoe Pedindo Que todos tirem O seu microfone Ou pedindo Ao Tony Ao Vinícius Nosso irmão Vinícius Para fazer isso Por nós Tirar o microfone De todos Bom Bom dia a todos Vocês conseguem Me ouvir bem? Então Nós vamos começar A nossa apresentação E Aqui nós temos Eu mostrei Para vocês aqui Uma frase De Joana de Ângeles E é bem interessante Que nós Quando estudávamos As obras de Joana de Ângeles E sempre nós Nos deparávamos Com as recomendações Dela De que a meditação É um recurso É uma ferramenta Para nós Fazermos o autoconhecimento Esse processo De nos conhecermos De nos melhorarmos E eu sempre perguntava Mas como Como fazer Como seria Essa meditação Será que é a mesma Coisa que a oração A gente já faz A oração Então por que Por que que a gente Precisa Além da oração A gente precisa Ter esse momento De meditação Também E aí na obra De Joana de Ângeles O ser consciente Eu encontrei No prefácio Da obra Resposta Para essa primeira Pergunta Por que que Além da oração A gente precisa Da meditação No prefácio Da obra Joana diz assim Quando nós Quando nós oramos Aquele que ora Fala com Deus Na prece Nós falamos com Deus Na meditação Nós ouvimos Deus Então pra mim Isso respondeu bastante Qual é a diferença Entre orar E meditar Na oração Nós vamos Depositar Digamos assim Através das nossas palavras Dos nossos sentimentos Aqueles três aspectos De agradecer De pedir De louvar a Deus Mas o mais importante É nós percebermos Que nós precisamos Também nos silenciar Para ouvirmos As respostas divinas E esse nos silenciar Não é só ali Naquele instante Em que nós meditamos Esse silenciar Ele se estende Um tanto mais Para a importância De nós Calarmos um pouco mais O nosso ego E aí realmente Nós abrirmos A nossa dimensão divina O nosso eu divino Ou o self Como Joana nos traz Dentro da psicologia Transpessoal Essa expressão Algumas linhas Da psicologia Chamam de eu superior Jesus Jesus Pontuou isso Para todos nós Quando ele disse Vós sois Deuses E também Quando ele trouxe Que o reino De Deus Não está fora Não está lá Não está acolá Mas está aqui Dentro de nós Então Fica claro Que nós temos Essa dimensão divina Que é justamente A nossa consciência Não uma consciência Racional De saber O que nós Estamos falando Mas uma consciência Mais ampla Que é justamente Onde Kardec Quando pergunta Para os espíritos Onde estavam escritas As leis divinas E os espíritos Respondem Que as leis divinas Estão escritas Na nossa consciência Ou seja Nesse ser Divino Que nós somos Ali Estão escritas As leis divinas Então A oração É esse momento Em que muitas vezes De maneira Bem egoica A partir do nosso ego Dessa imagem Que nós temos De nós Dessa visão Que nós achamos Do que nós necessitamos Nós vamos pedir Algo a Deus Ou agradecer Pelo que nós Enxergamos De bênçãos Porque as bênçãos São muito maiores Do que só isso Que nós enxergamos Mas o mais importante É nós entendermos Que Nós precisamos Silenciar Esse ego Para então Ouvirmos A voz divina E a meditação Ela nos ajuda Nisso Por isso Joana ter falado Que na prece Nós Falamos com Deus E na meditação Nós ouvimos Deus Ou seja Nós ouvimos O que ele tem Para nos dizer Então é muito Importante Esse silenciamento Do nosso ego Para nós Aqui do ocidente É bem mais complicado Digamos assim Porque Nós não temos Esse hábito Da meditação Dentro do cristianismo Foi muito trabalhado O hábito Da oração Embora Haja Muitas linhas Por exemplo Dentro do cristianismo Da igreja católica Há muitas linhas Os beneditinos Os franciscanos Que se dedicam A oração E a meditação Também Não só a prece Como a meditação E aí a gente Fica pensando Mas como é que Nós vamos conciliar Isso com a doutrina espírita Será que meditação É contrário A doutrina Será que nós Não estamos Indo na contramão Do que a doutrina Nos traz E a gente fica Muito à vontade Muito confortável Para responder Que definitivamente Não Não tem nada Dentro da meditação Que nós podemos dizer Que contraria Os princípios Da doutrina espírita Ou que O fato de meditarmos Não se encontra Nas obras básicas Ou em algumas obras Não só de Joana Mas de outros espíritos Também Eu trouxe Essa primeira frase Para vocês Vocês estão vendo O slide Está tranquilo Para todos Então nessa primeira frase Joana nos traz Mas nunca Em qualquer outro tempo O homem experimentou Tanta necessidade De meditação Como ocorre Nos nossos dias Olha que coisa linda Isso não foi de agora Não foi em 2020 Que ela trouxe Essa frase Foi em uma de suas obras E Joana começa Toda essa série psicológica Na década de 80 Joana começa Essa série psicológica No primeiro livro dela Jesus e a atualidade E aí vem toda uma sequência De livros de Joana Mas antes disso Nós vamos mostrar Para vocês André Luiz Emmanuel Irmão X Nas obras psicografadas Por Chico Diversos espíritos Já nos falavam Sobre a meditação E talvez tenha passado Batido para nós Então Joana Quando nos traz Essa frase Ela está muito atual Nesses nossos dias Em função dessa situação Tão diferente Que nós estamos vivendo Que tivemos que Nos fechar Digamos assim Nos nossos lares Nos fechando Inclusive Dos contatos Às vezes Até com familiares Com amigos Deixamos de ir Presencialmente A casa espírita E sabemos Do número de pessoas Que adoeceram Ou que já As doenças mentais Se acentuaram Como a depressão Como as crises De pânico Como a ansiedade Justamente Por sentirem Essa dificuldade Do distanciamento social Que em outros tempos Ajudava tanto A melhorar Conversar com um amigo E aí graças a Deus Que toda essa situação Que nós estamos enfrentando Ela veio justamente Depois que a tecnologia Já nos possibilitou Tantas ferramentas De nós estarmos juntos Não vê eu Graças a Deus Tendo a oportunidade De ouvir um sotaque Tão gostoso Eu estava prestando atenção Na voz de cada um Porque estando aqui Fico falando muito pouco Em português E aí A não ser com os filhos E aí hoje Fui ouvindo assim E dá uma saudade Muito grande do Brasil E principalmente Esse sotaque do Nordeste Aí a gente Sente ainda mais Essa coisa Tão Brasil Tão brasileira Da nossa alma Então graças a tecnologia A gente já pode Se aproximar mais Mas a meditação Ela nós vamos Encontrar os subsídios Dela Não só nas obras De Joana Nós vamos encontrar Nas obras básicas Eu busquei algum estudo De algumas perguntas Do livro dos espíritos E também Nas obras complementares Mas antes Eu quero pontuar Para vocês Que a doutrina espírita Isso está em obras Póstumas Ela tem um caráter Essencialmente progressivo Aqui diz Que pelo fato De ela não se embalar Com sonhos Irrealizáveis Não se segue Que ela se mobilize No presente Então a doutrina espírita Ela está sim Apoiada Nas leis Da natureza Mas mais do que essas leis Se houver uma nova lei Se uma nova lei For descoberta Ela tem que se pôr De acordo com essa lei Não lhe cabe Fechar a porta A nenhum progresso Sob pena de se suicidar Então a doutrina espírita Não significa Que ela vá Abrir as portas Para qualquer novidade Ou para qualquer coisa Que suja E que descaracterize Os princípios básicos O fundamento Da pureza kardeciana Da pureza doutrinária Não é isso Mas aqui diz assim Olha Ela jamais será ultrapassada Constituindo isso Uma das principais garantias Da sua perpetuidade Por quê? Porque toda ideia Que for justa Ela caminha Junto com a doutrina Porque como diz aqui Na Gênesis No capítulo 1 Item 55 A doutrina espírita Caminha de par Com o progresso O espiritismo Jamais será ultrapassado Porque se novas descobertas Lhe demonstrassem Estar em erro Acerca de um ponto Ela se modificaria Nesse ponto Se uma verdade nova Se revelar Ela o aceitará Então aqui Fica muito claro Para nós Não que a doutrina espírita Esteja em erro Mas que uma nova lei Digamos assim É descoberta Através da meditação Embora seja uma Prática muito antiga Se a gente for No berço da meditação A gente vai Lá no yoga Antes de Cristo Antes de Buda Já existia a meditação E aí A gente vê que É mais nesse aspecto Se uma verdade nova Se revelará Se revelar Ela a aceitará O espiritismo Ele o aceitará Então aqui fica muito claro Para nós Que realmente A doutrina espírita Tem esse caráter E ela vai Não refutar Aquilo que a ciência Prova Que a ciência traz Mas ela vai Incorporar Tem essa frase De León Denis Que é um dos Precursores Do espiritismo E ela é muito interessante Que ele fala Deus nos fala Através de todas As vozes do infinito Não Ele nos fala Não numa Bíblia Escrita há séculos Porém numa Bíblia Que se escreve Todos os dias Com esses caracteres Majestosos Que se chamam Oceano Mares Montanhas E astros do céu Olha que coisa linda Então ele fala Da natureza A natureza É uma Bíblia Viva Que nos fala O tempo inteiro De Deus Da sua bondade Da sua misericórdia Do seu amor Das suas leis E aí León Denis Nos fala Ele nos fala Ainda no santuário Do nosso ser Nas horas De silêncio E meditação Então vejam León Denis É autor Do livro A dor Sobre a dor O destino E o ser Ou sobre o ser O destino E a dor Acho que estou Trocando a ordem Das palavras Mas ele nos traz Com clareza Que onde Deus Vai nos falar É no santuário Do nosso coração Nas horas De silêncio De meditação E aí a gente Mais uma vez Pode Como eu disse Pensar Mas é da oração Que ele está falando Do silêncio E da oração E aí eu trago Aqui para vocês Tem uma leitura A oração Do orto Que está no livro A boa nova Psicografado Por Chico Xavier E nesse livro Na oração Do orto Ah que bom Alguém me relembrou O problema Do ser Do destino E da dor De León Denis Obrigada pela lembrança Então nessa leitura A oração Do orto Aqui diz Depois do ato De humildade extrema De lavar os pés De todos os discípulos Jesus retomou O lugar Que ocupava A mesa Do banquete E a leitura Continua aqui Relatando Esse momento Da vida de Jesus Em que já estava Próxima A crucificação Aquele momento Em que Jesus Passaria Por esse Esse grande Marco Digamos assim Que o cristianismo Toma ali Como o grande Marco de Jesus Ter morrido Por nós Quando na verdade Jesus viveu Por nós Ele não doou A sua morte Ele doou A sua vida E a sua vida Eterna A sua vida Espiritual Tanto que É o governador Espiritual Da terra Presidiu Toda a formação Da terra Contribui Com o psiquismo Divino Para isso E aí Aqui diz Terminada A oração Eu vou ler Apenas Esse trecho Acompanhada Em religioso Silêncio Por parte Dos discípulos Jesus se retirou Em companhia De Simão Pedro E dos filhos De Zebedeu Para o Monte Das Oliveiras Onde costumava Meditar Fica muito claro Aqui Nesse parágrafo Que Irmão X Nessa obra Pela psicografia De Chico Xavier Ele nos deixa claro Que oração E meditação São coisas diferentes Porque aqui ele fala Terminada a oração Jesus se dirige Para esse local O Monte Das Oliveiras Onde costumava Meditar Fica claro Para nós Que mesmo Jesus Esse espírito De Escol Esse espírito Que nós não Teremos outro A pisar nessa terra Tão mais evoluído Que ele Esse espírito Que como o livro Dos espíritos Nos apresenta É o nosso modelo E guia Na pergunta 621 Jesus é apresentado Como modelo E guia Da humanidade Mas fica claro Que Jesus Também Utilizou Dos seus momentos De meditação Ele também Se refugiou Da multidão Depois de alimentar Depois de socorrer Depois de atender Essa multidão Jesus também Buscou esses momentos E como nós Estamos falando Em meditação Talvez muitas perguntas Já começam a surgir Para vocês Nós vamos deixar Para responder As perguntas No final Desse primeiro módulo Ou no final Do segundo módulo Que nós vamos ter Uma ligeira pausa Entre um e outro Mas nós vamos Desenvolver Um pouquinho mais Apresentando aqui No livro dos espíritos Nós temos Algumas perguntas Que justamente Nos remetem Também para esclarecer Um pouco mais A pergunta 657 Os homens Que se entregam A vida contemplativa Não fazendo Nenhum mal E só pensando Em Deus Tem algum mérito Aos seus olhos? E aí Aqui primeiro Nós vamos fazer Uma diferenciação No livro dos espíritos Em nenhum momento Aparece a palavra Meditação Mas aparece Por várias vezes A palavra Contemplação E a nós A mim parece Que nessa época Meditar O desencarnado Quando isso acontece Kardec Kardec Já havia partido Aqui da terra Kardec Já havia Compilado Digamos assim Sistematizado O Pentateuco As cinco obras básicas E aí nós E aí nós E aí nós podemos Também pensar Mas não seria Um assunto Que a própria espiritualidade Intuísse Kardec A adentrar Nesse assunto E aí nós temos Estudos Que nos mostram Que a meditação Não foi o único Assunto Que Kardec Não se debruçou Sobre ele Por com certeza Compreender E ser orientado Pelos espíritos Que havia Outros assuntos De prioridade Para aquele momento Da codificação Por exemplo A questão do passe A questão da água Fluidificada Que hoje nós temos Na casa espírita Nós não encontramos Nas obras básicas Nós podemos encontrar Alguns subsídios Que vão sustentar isso Mas não especificamente Alguma pergunta Ou algum esclarecimento Direto de Kardec A esse respeito Mas nós precisamos entender E aí eu fico muito encantada Em como a espiritualidade Orquestra as coisas Eu vou apresentar Para vocês Uma Eu vou falar Bem pouquinho Assim de várias Um olhar breve Sobre algumas tradições Meditativas E eu vou me ater mais Aquela que eu tenho Digamos assim Um pouquinho conhecimento E que eu tenho estudado E que eu tenho praticado Que é Mindfulness Ou meditação Da atenção plena E vou colocar aqui Já o porquê Porque essa meditação Ela saiu Do contexto religioso E ela hoje Se encontra No contexto Médico-científico O contexto Médico-científico E ela é uma meditação Simples Sem misticismo Simples no sentido De que ela usa Apenas a nossa Respiração E nós vamos ter Algumas práticas Curtinhas aqui Ao longo desse nosso encontro Então Na pergunta 657 Quando Kardec Fala isso Os espíritos Dizem que não Que não tem nenhum mérito Porque se não fazem O mal Também não fazem O bem Mas aqui A resposta dos espíritos Era exatamente Para aquelas pessoas Que se dedicam Toda a vida A contemplação E esse não é O objetivo da meditação O objetivo da meditação Ele não vai Ele não choca Com o objetivo Do espiritismo O objetivo do espiritismo É a transformação Moral do homem O objetivo da meditação É o autoconhecimento Se eu não me conheço Como é que eu me transformo? É como se fosse Um passo anterior Ao da transformação Para me transformar Eu preciso me conhecer E a meditação É um dos mais Maravilhosos recursos Para nós nos conhecermos Não é o único Nós podemos nos conhecer No convívio com o próximo Nós podemos nos conhecer Através da dor Nós podemos nos conhecer Nas circunstâncias Sociais Do dia a dia Mas o auto-observar-se O olhar para si É imprescindível Porque é quando nós vamos Fazer avaliações Desapaixonadas É quando nós vamos Ter mais honestidade Emocional É quando nós não vamos Projetar sobre os outros Os familiares Ou os amigos As nossas limitações E nós vamos sim Buscar um conhecimento Mais profundo Então aqui Nessa mesma pergunta Ele diz Aquele que se consome Na meditação E na contemplação Nada faz de meritório Aos olhos de Deus E continuando aqui Vem a pergunta 772 Que é uma pergunta Que fala Se os que procuram No retiro A tranquilidade necessária A certos trabalhos Ele diz que não é O retiro dos egoístas Eles não se isolam Da sociedade Pois trabalham Para ela Então a meditação A que nós vamos Nos referir o tempo inteiro Não é a meditação Que vai nos isolar Da sociedade Mas é a meditação Que vai nos ajudar A nos tornarmos Pessoas melhores Para atuarmos melhor Na sociedade Que vai nos possibilitar Sermos pessoas Mais pacíficas Mais amorosas Mais compassivas Para nós levarmos isso Para o convívio social E na 772 A pergunta que se refere Ao voto de silêncio Que era uma coisa Muito utilizada Nas seitas Na antiguidade E o que os espíritos Respondem É que A palavra é natural Deus nos deu E aí diz assim Deus condena O abuso E não o uso Das faculdades Que ele nos concedeu Ou seja Equilíbrio Então a palavra Ela é para ser usada Mas se nós Não tomarmos cuidado Nesse equilíbrio Nós podemos ferir Nós podemos Menosprezar Nós podemos Maltratar Nós podemos Mentir Veja como nós Podemos usar A palavra De forma negativa Assim também Como o silêncio O silêncio Não é que Deus Condene o uso O que ele condena É o abuso O nosso silêncio Ele pode ser Um silêncio De indiferença A dor do outro Ele pode ser Um silêncio De menosprezo Ou ele pode ser O silêncio Da meditação Que é o silêncio Da interiorização Dessa viagem De olhar Para si De se observar E por fim A pergunta 919 Que não nos resta dúvida Que é a única pergunta Que o Espírito Se identifica Na resposta A gente sabe Que o livro Dos Espíritos Foi Digamos assim Uma obra Que Kardec Sistematiza Mas com A contribuição De uma Pleia De Espíritos Mas essa pergunta Ela é Reconhecidamente Respondida Por Santo Agostinho A pergunta 919 Quando ele fala Do meio Mais prático De nós Nos melhorarmos Nessa vida E ele fala Que Compreendemos Toda a sabedoria Dessa máxima Porque Santo Agostinho Responde dizendo Conhece-te A ti mesmo Um sábio Da antiguidade Já vos disse E aí Kardec Desdobra A pergunta E diz Mas como Como conhecer A si próprio Qual o meio De se chegar A isso E aí Santo Agostinho Responde Fazer como Eu fazia Interrogar A vossa Consciência Multiplicar As perguntas Ou seja Santo Agostinho Fala De uma meditação Que nós podemos Fazer no final Do dia Uma meditação Conhecida Por meditação Analítica Em que nós Vamos analisar Em que nós Vamos pensar Sobre Em que nós Vamos investigar Como é que foi O meu dia Por que eu Reagi dessa Maneira Por que quando Essa pessoa Falou isso Essa raiva Subiu aqui Dentro de mim Por que que Despertou de novo Essa tristeza Que está oculta Aqui Por que que eu Senti culpa E essa culpa Me visitou Novamente Então essa É uma meditação Investigativa Mas nós vamos Falar disso E vamos apresentar Também Um outro tipo De meditação Eu vou mostrar Aqui rapidamente Alguns Autores E eu não vou ler As mensagens Mas só Trazendo pra vocês Que todos esses autores Usam a palavra Meditação Na mensagem deles E vocês podem Depois Eu posso Disponibilizar Esse material Pra vocês Verem com calma Depois E fazerem as pesquisas De vocês Nas leituras Então Emmanuel Tem uma leitura Chamada Na meditação Lugar deserto É outro Refugia-te Em paz São três mensagens De Emmanuel Todas elas Falando sobre A importância De nós Buscarmos Esse local Isolado Não só Externo Mas principalmente Esse local Em que nós Vamos ouvir Mais os barulhos E os ruídos Internos Isso é meditar Nós temos aqui De Rabindranath Tagore Que foi psicografado Por Divaldo Ele fala Em todo indivíduo Existe um recanto Imaculado Virgem Inexplorado Silencioso Profundo Em toda criatura Permanece um mundo Santo e ignorado Nunca dantes penetrado Aguardando Enriquecido De ternura É um poema lindo Há no abismo De toda alma Um rochedo Um lugar Uma ilha Um paraíso Um recanto De maravilha A ser descoberto Então olha que coisa linda O que ele pontua Comparando com Uma paisagem Íntima Que nós temos Não é apenas Aquela visão De reforma íntima Que nós temos De corrigir defeitos Autoconhecimento É muito mais Amplo e profundo Do que apenas Listar Imperfeições Que nós temos Para corrigi-las É claro Que nós precisamos Conhecer Nossas fragilidades Mas a meditação Ela amplia isso Para nós Identificarmos E conhecermos Esse local De mais riqueza De mais profundidade Que é esse eu divino Que é o nosso espírito Quem nós somos Estão nas nossas sombras Não só os nossos defeitos As nossas fragilidades As nossas vulnerabilidades Mas também as potencialidades Do nosso espírito Daí a meditação Nos ajudar a conhecer Ambos A conhecer O nosso ego E as armadilhas Que ele nos traz No dia a dia Nas nossas reações Intempestivas Mas conhecer também As nossas potencialidades E as maravilhas Que ela vai nos Desabrochar Que ela vai nos permitir Desenvolver Joana de Ângeles Então Nem se fala De quantas mensagens Ela nos traz Recorre à meditação Necessidade da meditação Essas duas primeiras Então São maravilhosas Recorre à meditação Está no livro Momentos de meditação E ela é uma leitura Que Joana explica Como fazer a meditação Ela explica Passo a passo Buscar um local Mais prazeroso Em que você não vai ser Interrompido Ela fala Não tem necessidade De uma postura De lótus De sentar Com as pernas cruzadas Sente de uma maneira Confortável Ela fala Para nós observarmos A respiração Ela fala Que se o pensamento Devagar Que a gente possa trazer Com gentileza Quantas vezes For necessário Eu acho Essa leitura Maravilhosa Porque ela Vai ao encontro Perfeito De encaixe Com a meditação Que eu vou comentar Com vocês hoje Que eu vou apresentar Para alguns Que talvez ainda não conheçam E aí tem aqui Outras leituras De Joana Inconsciente Sagrado Meditação E ação Silêncio Para ouvir Deus Mais uma vez Não é a oração É o silêncio Para deixar Que a voz divina Desperte Dentro de mim Caminhos Para a saúde E a bênção Do silêncio São todas Leituras de Joana Para isso E aí Eu vou trazer aqui O objetivo Da meditação Se não é Uma oração Qual seria Então o objetivo Da meditação E aqui A meditação Ela pode ser Uma prática Relevante No processo De reforma íntima Como eu já falei Assim como Na busca Do autoconhecimento A meditação É o caminho Mais direto Para se acessar O ser interior Ou seja O espírito Que somos Não a mente Não a mente Racional Que tão reativa Muitas vezes Tão cheia De condicionamentos De padrões De reação Mas o espírito Com toda a sua Potencialidade Se a mente Estiver livre De tensão E focada Sua energia Pode ser Direcionada Para nós Explorarmos Regiões Desconhecidas E ocultas Como no poema De Tagore As técnicas Meditativas Trazem uma nova Luz A consciência São várias Técnicas Mas antes De falarmos Das técnicas Vamos desmistificar Alguns mitos Porque quando a gente Fala em meditação Muita gente Pensa Eu não consigo Meditar Porque eu não consigo Parar de pensar E aí Esse é o primeiro Dos mitos Que a gente tem Que esclarecer Que a gente tem Que trazer Uma nova luz Sobre ele Então Aqui vem o mito Um Esses mitos Quem nos apresentou É o médico indiano De Pak Chopra Em algumas de suas obras Ele fala Desses sete mitos E no livro Conexões Médico-espíritas Meditação Conexões Médico-espíritas O autor É um psiquiatra espírita Ele está fazendo Ele escreveu essa obra Fazendo todo um estudo Sobre meditação E a importância De utilizar No campo Da medicina Em algumas doenças Mentais Como a depressão Como a ansiedade A síndrome Do pânico E ele também Traz no seu livro Na sua obra Esses sete mitos Então A meditação É difícil Talvez esse fosse O primeiro mito A meditar É muito difícil Na verdade Meditar É simples Simples No sentido Da técnica Mas o que se torna Difícil É porque exige De nós Primeiro Vontade Depois Eu preciso Querer meditar Não pode ser Uma obrigação Não pode ser Mais um item Na minha lista De afazeres Ao longo do dia Eu não posso Fazer Por obrigação Mas se torna Depois um prazer A gente sente Falta do silêncio A gente sente Falta de Quando caminhar Nem celular levar Como Quando meditar Nem Às vezes Você mostrar Assim Ah, mas eu vou meditando Eu vou caminhando Conversando Eu vou caminhando Ouvindo música A gente sente Falta do silêncio Da paz Que o silêncio Nos proporciona Então É preciso Vontade É preciso Disciplina É preciso Prática E aí Talvez Por isso Que nós Colocamos Como difícil Porque nós Muitas vezes Queremos O caminho Mais curto A gente Quer aquilo Que é mais Milagroso Aquilo que Surte efeito Rápido Uma mente Que está Milenarmente Condicionada A reatividade A nossa mente Desde que nós Estávamos ainda No reino animal Atravessando Nessa era primitiva Esse nosso processo Evolutivo Nós já estávamos Trabalhando em nós Esse instinto De reação Então Como agora Com uma mente Tão condicionada A barulho A ser distraída A ser reativa Como é que nós Vamos alcançar Desconstruir Esses condicionamentos Tão rápido Não tem como Nós precisamos Realmente De esforço Nós precisamos De prática Então por isso Que algumas pessoas Colocam que a meditação É difícil Você precisa silenciar Sua mente Para ter uma prática Bem sucedida Esse é outro mito Como eu disse Não é parar De pensar Pensar é uma atividade Natural Da mente Pensar é uma atividade Natural da mente Na meditação Eu vou observar Os meus pensamentos Sem segui-los Porque os pensamentos Eles são como macapos Pulando de galho em galho Então ele me joga Para o passado Ele me joga Para o futuro Ele me joga Lá na culpa Ele me joga Lá na mágoa O tempo inteiro O pensamento Está me jogando Aqui e ali Ou seja Eu preciso ter o domínio E não ser arrastado Pelo pensamento E esse domínio Advém Da prática De observar O pensamento Nós Na nossa Natureza Nós somos o céu Os pensamentos São nuvens No céu As nuvens Se formam E passam Os pensamentos Chegam E passam Assim como as emoções As emoções Surgem do pensamento Né? Há linhas Dentro da psicologia Que falam Que é a emoção Que puxa o pensamento Nós preferimos Ficar com a concepção De que é o pensamento Que puxa Que acessa A emoção Né? Então Isso é muito importante Nós termos conhecimento Disso O pensamento Vem E se desvai O pensamento Faz E se desfaz Como a nuvem no céu Como um dia Nublado Depois Depois Um dia Ensolarado Então Nós A nossa natureza O nosso espírito É essa vastidão De um céu E os pensamentos Nos visitam Né? Então Não é silenciar Leva anos De prática Dedicada Para perceber Quaisquer benefícios Hoje já há Comprovações Científicas De que Oito semanas De meditação Diária Diária Elas já modificam Inclusive A fisiologia Do nosso cérebro Partes do nosso cérebro Mais ligadas À concentração Partes do nosso cérebro Mais relacionadas À criatividade Parte do nosso cérebro Relacionada Ao controle Das reações Essas partes Fisiologicamente Elas ficam mais ativadas E elas se desenvolvem mais Nos meditadores De muitos anos Monges Que levam a vida inteira Meditando Essa área do cérebro Deles É tremendamente Mais desenvolvida Do que A nossa área do cérebro Por não termos Essa prática Né? Meditação É escapismo É outro mito A gente não medita Para fugir do mundo A gente não medita Para fugir dos nossos problemas A gente medita Para se conhecer melhor E aí poder lidar melhor Com as nossas dores Com as nossas emoções Com as nossas variações De humor Emocional Que são naturais Quem se mostra Quem se mostra linear Não se mostra Verdadeiramente Nós somos Esses altos e baixos O nosso estágio evolutivo É natural Que um dia Amanheçamos triste Que um dia Nos sintamos Um pouco mais Desanimados Que um dia Nos sintamos Um pouco mais Eufóricos É natural O que nós não podemos É fazer Desses estados O nosso estado Permanente Porque eles são visitantes Na nossa casa mental A gente recebe As visitas Mas nós somos O dono da casa Não é assim? As visitas vêm E a gente espera Que as visitas partam Não é isso? Elas vêm Para um determinado momento Assim também são os pensamentos E as emoções Não tenho tempo suficiente Para meditar Hoje eu quero quebrar Esse mito aqui Para vocês Porque nós vamos Trabalhar no segundo módulo No segundo momento Que eu posso levar a meditação Para o meu dia a dia Se eu estiver Apenas lavando a louça Se eu respirar ali E prestar atenção Na espuma Na temperatura da água Estiver presente Para o que eu estou fazendo Isso é uma meditação Se eu for caminhar E prestar atenção Nos meus passos No peso do meu corpo Sobre uma perna Na mudança do peso Para outra perna Se eu prestar atenção Nos sons ao meu redor Nas cores ao meu redor Isso é meditação Se eu estiver Fazendo algo Que me dá muito prazer Como a pintura Ou se eu estiver Cuidando do jardim Se eu estiver Cozinhando Para quem gosta De cozinhar Observe as cores Dos alimentos Perceba a textura Nas mãos Sinta Coloque na boca Experimente o sabor Sinta o cheiro Do alimento Ouça o barulho Até da mastigação Isso é meditação Ou seja Meditar É estar Presente Para o que se faz E aí a gente vê A nossa dificuldade Qual dificuldade? A nossa dificuldade Porque Olha Triste Triste Nós lembrarmos Desse exemplo Mas a gente sabe De pais Que deixaram o filho Trancado Dentro do carro E desceram Para trabalhar Porque esqueceram A criança Esqueceram Que estavam Com a criança No banco de trás Então Nós nos distraímos Absurdamente E hoje No mundo moderno Mais ainda Com a tecnologia Se nós não nos educarmos Para usarmos As redes sociais Com As inúmeras Distrações Que o mundo moderno Nos proporciona Nós Buscamos muito Essa fuga De nós mesmos E aí nós não fazemos Esse autoencontro A meditação Requer crenças Espirituais Ou religiosas De forma alguma Eu não preciso Me tornar budista Para meditar É um equívoco Divaldo medita Haroldo Dutra medita Alberto Almeida medita Andrei Moreira medita Hoje em dia Todos os palestrantes Oradores Escritores espíritas Reconhecem A importância A importância Da meditação No processo De equilíbrio De discernimento De paz interior E a meditação Que eu vou apresentar Para vocês Ela está No contexto Médico-científico E o mito 7 Fechando aqui Devo ter experiências Transcendentes Na meditação De forma alguma A meditação Não é um momento Para passividade Mediúnica A meditação Não é um momento Para nós Entrarmos em tranque Embora A meditação Ajude E muito Os médiums Nesse trabalho Da mediunidade Antes O médium Que medita Ele tem Ele se torna Um instrumento Mais acessível E mais límpido Para a espiritualidade Atuar E se manifestar Tem o livro Consciência Consciência e mediunidade Do autor Manuel Filomeno de Miranda Ele fala Da importância Da meditação Ele fala Da oração Da meditação E da ação No bem As três ações Importantíssimas Então Não tem vínculo Com a religião E nós devemos Ter esse cuidado De não achar Que na meditação A gente vai Vislumbrar quadros De vidas passadas Não é regressão De memória Não é regressão De memória É autoencontro É autoobservação Tá? E fechando aqui Bem rápido Eu vou Nós iniciamos Um pouquinho Depois, Marta Tem algum problema Se eu avançar Cinco minutinhos Aí? Não? Então aqui Nós vamos Vou fazer um breve olhar A meditação Dentro do Raja Yoga Esse médico Que eu falei Pra vocês Eu vou mostrar Deixa eu ver Se eu estou com o livro Não estou com o livro Dele aqui Está ali numa outra sala Mas eu vou mostrar O livro do médico Que me fugiu agora O nome Do médico Espírita Que eu citei Pra vocês E que escreveu O livro Meditação Conexões Médico-espíritas Eu vou pegar o livro E vou apresentar Pra vocês Ele, por exemplo O conhecimento dele É dentro da Meditação Do Yoga Quem pratica o Yoga Sabe que o Yoga Não são só as posturas O Yoga Não são só as asanas O Yoga Tem Oito elementos Na verdade O Rata Yoga Que são as posturas Clássicas do Yoga É só um dos elementos E o Raja Yoga É a meditação Dentro do Yoga Então Pra quem pratica o Yoga Já tem uma certa Familiaridade com a meditação Tem a meditação Dentro do Budismo O Zen Budismo Também Mas aqui eu tenho O conhecimento E que vou compartilhar Com vocês É essa Aqui nos Estados Unidos Conhecida como Mindfulness Ou no Brasil Em português Traduzida como Meditação da Atenção Plena Tem a meditação Com mantras Que no Budismo O japonês É muito utilizado Eles meditam Recitando mantras Pra se Naquela repetição Da frase Se manterem concentrados E tem as visualizações Terapêuticas Talvez alguns De vocês conheçam Joana de Ângeles Num CD Que o Divaldo Psicografou Praticamente Um CD De uma série Intitulada Saúde E tem Algumas visualizações Terapêuticas Nesses CDs Em que Divaldo Nos faz Imaginar Visualizar Estarmos numa praia Visualizarmos Estarmos numa montanha Então é também Uma forma Digamos assim De meditação Tá? E então Eu fecho aqui Essa primeira parte Nós vamos fazer Uma ligeira pausa Acho que vamos ter Uma apresentação musical Mas antes Da apresentação musical Eu vou propor Um exercício De um minuto Pra nós fazermos Eu vou usar Um sininho aqui Que é bem curtinho Se você não tem O hábito E quer começar Essa meditação De um minuto É fundamental Pare ao longo do dia Faça Nós chamamos De pausas sagradas Faça várias dessas Ao longo do dia Você pode estar No trabalho Você pode estar Onde for Às vezes Mesmo no dia a dia Caminhando Em casa Realizando alguma atividade Faça uma pausa sagrada Então eu vou pedir Primeiro Pra nós Nos assentarmos De maneira mais Confortável Mais ereta Os pés Os pés ficam Apoiados no chão Então não tem necessidade De perna cruzada Em postura de locus Você pode pôr as mãos Sobre o colo Tá? Com as palmas Pra cima Ou pra baixo Tanto faz O queixo A gente deixa A gente deixa ele paralelo Assim ao chão Pra gente não ficar Olhando pra baixo Nem olhando muito Pra cima Até pra não começar A doer a nuca Os ombros Sem tensão Tenta relaxar A coluna Bem ereta Então tô explicando Já a postura Física Da meditação Você pode ficar De olhos fechados Há meditações Que as pessoas Ficam de olhos Semiabertos Olhando pra o chão Num ângulo De 40 graus Eu tenho a preferência Dos olhos fechados Tá bom? Sem tentar controlar Sem mudar Apenas observe Como está Sua respiração Agora Perceba A qualidade Da sua respiração Não precisa alterar Porque naturalmente Quando nós observamos A respiração Tende a se acomodar Tente perceber Quando o ar Penetra as narinas Quando o ar É exalado Se algum pensamento Visitar Apenas perceba Que o pensamento Chegou Sem necessidade De lutar Sem aversão Ao pensamento Mas também Sem apego Se alguma parte Do corpo Estiver incomodada Apenas perceba Que essa parte Do corpo Lhe chamou A atenção Tente perceba O ar Do ambiente Se é um ar Mais fresco Um ar Mais úmido Ou mais seco Perceba Se há alguma emoção Presente Sempre sem julgamento Se é algo Se é algo bom Se é ruim Se é agradável Ou desagradável Sem julgar Apenas perceba Como você se encontra Perceba Como está Sua respiração O pensamento O pensamento vem E da mesma forma Que ele veio Outro pensamento Sucede Como as ondas No mar Mas no fundo Do mar É calmaria Devagarinho Mexa os dedos Dos pés Os dedos Das mãos Abra os olhos Todos bem Tranquilo Então É nessa simplicidade De se observar E nós vamos ter Alguns elementos a mais Daqui a pouco Essa foi nossa Introdução mais teórica Tá bom? Marta é com você Bem, pessoal Vamos aproveitar Esse intervalo Para trazer Novamente O nosso querido Matheus Henrique Que vai Nos brindar Com Quantos minutos? Dez minutos Você precisa? Dez minutos? Pode ser Pode ser Ok Pronto Vou marcar aqui também Para eu ter uma noção também Pode ser Até as dez Ou até as onze e dez Não é isso? Isso Vamos lá Como até a Querida Jesualda Falou um pouco também Sobre a natureza Vou trazer uma música Que repete um pouco A isso Para que a gente Também Nas nossas meditações Lembrem Lembremos também Nas nossas orações Também Um pouco da própria natureza Que está acontecendo No nosso Brasil No nosso mundo Os pantanais As matas Até a mata atlântica A floresta amazônica Que possamos então Trazer um pouco delas Para a gente Da energia Que a natureza traz E o nome da música Se chama O mundo quer paz Não sei o que estamos Fazendo com a terra Se ouço falar Em muita destruição A fauna e a flora Imploram por paz Por não mais suportar Essa situação E aquele sol Que me prometeu Será que ainda Vai brilhar amanhã Estamos sofrendo E existe um mundo Que clama por um pouco De compreensão Um pouco de compreensão Um pouco de compreensão E os animais Que mal que fizeram Se ouço falar Em muita extinção As vezes a terra Acaba se enfurecendo E acontecem Tragédias de destruição E todas as famílias Que sofrem abalos Será que pra elas Não há preocupação A terra quer paz Mas não sei onde estamos Sei que já fomos Longe demais Já fomos longe demais Será que não vamos ver o amanhã Que todo dia vem nos ensinar Será que não vamos mais poder sonhar O mundo quer paz Precisamos de paz Adeus, violência, destruição Nunca mais Vamos nos unir Deem-me a sua mão E solte a energia do seu coração Não é porque eu sou errate Que não posso mudar Se o que aprendi foi amar e amar Deem-me a sua mão Vamos nos unir E sinta a energia Que estará aqui A energia que está aqui O mundo quer paz Precisamos de paz Vamos nos unir Deem-me a sua mão O mundo quer paz Precisamos de paz Adeus, violência, destruição Nunca mais Vamos nos unir Deem-me a sua mão E solte a energia do seu coração Não é porque eu sou errate Que não posso mudar Se o que aprendi foi amar e amar Deem-me a sua mão Vamos nos unir E sinta a energia Que estará aqui A energia que estará aqui A energia que estará aqui O mundo quer paz Precisamos de paz Vamos nos unir Vamos nos unir Deem-me a sua mão O mundo quer paz Precisamos de paz Adeus, violência, destruição Nunca mais Vamos nos unir Deem-me a sua mão E solte a energia do seu coração Não é porque eu sou errate Que não posso mudar Se o que aprendi foi amar e amar Deem-me a sua mão Vamos nos unir E sinta a energia que estará aqui A energia que estará aqui É 가 Phi Múscula Dianners A energia que está aqui E a nossa próxima música, ela é um pouquinho mais animada E ela é feita por alguns cantores que se reuniram Alguns anos atrás, em pró da ajuda ao próximo mesmo A própria caridade E é uma música, a princípio, feita por Michael Jackson Que é We Are The World E fizeram um remake e traduziram para o Brasil E foi os cantores de Brasília que fizeram essa música E o nome dela se chama Mundo Bem Melhor E ela é assim Precisamos dar as mãos e lembrar Que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Uma chance, um motivo pra sonhar É fácil fingir Que não há o que fazer E que alguém Um dia vai resolver Somos todos partes De algo bem maior E no fim Queremos só amor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure a seu redor Que assim a gente faz o mundo bem melhor Oh, faça o melhor Dê carinho Estenda a mão Quando houver Problemas de solução Passar atitude Dizer mais sim Que não É só Abrir seu coração Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure a seu redor Que assim a gente faz o mundo bem melhor Alguns pensam que o problema é de ninguém Mas é preciso ver Que ele é seu também Temos que entender Pra mudança acontecer Você Também precisa querer Eu e você Não sei Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure a seu redor Que assim a gente faz o mundo bem melhor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precise ir longe Procure a seu redor Que assim a gente faz o mundo bem melhor Que assim a gente faz o mundo bem melhor Obrigado a todos Se dá tempo de mais uma, a Marta ou... Dá, né? Dá, né? Dá, meu Deus! Onde vem aí? A gente vai começar a segunda parte aí E a última música agora O nome dela se chama Quem Vai Dizer de Amor Do Grupo Bem Uma música até conhecida também No nosso movimento espírita E a gente Na juventude aqui Toca bastante ela Porque a gente gosta dela E tem uma força muito boa Essa música E ela é bem assim Penso agora No que será De tudo De tudo De todos nós Ir embora Ou me deixar levar Quem vai Mas quem vai ficar Em meio a tantas guerras Feras Eras de rancor Quem vai dizer De amor E no mundo Muita coisa Cara e sem valor Quem vai dizer De amor De amor De amor De amor Ontem Ontem eu olhei pro sol E enxerguei nublado Eu tentei gritar Mas fiquei calado E não vou perder A minha chance Agora Não Hoje é muito fácil De entender Que nada é por acaso Sei que existe o bem Sei o que é errado E se eu não disser Quem vai dizer De amor De amor De amor Penso agora O que será De tudo De todos nós Ir embora Ou me deixar levar Quem vai Mas quem vai ficar Em meio a tantas guerras Feras Eras de rancor Quem vai dizer De amor E no mundo Muita coisa É cara E sem valor Quem vai dizer De amor De amor De amor Só o amor Pode mudar Só o amor Pode transformar Só o amor Nos pode trazer A paz Só o amor É a luz No mundo Só o amor É capaz De tudo Só o amor É a verdade Infinita De Deus Só o amor Só o amor Só o amor É a luz No mundo Só o amor É capaz De tudo Só o amor É a verdade Infinita De Deus Só o amor Só o amor Só o amor Só o amor Não só Na fisionomia Fisicamente Mas com a voz Um talento Amamos Você vai ver aqui Todos os Elogios Que você recebeu Na noite De hoje Na manhã De hoje E que Já está escalado Para outros seminários Nossos Amamos Que mensageiro Do amor Ele Ah sim E a voz A voz Pode ouvir Assim como a sua Gesualda Que nos leva Aos céus Quando a gente escuta Mas é verdade Todo mundo diz isso Gesualda Você antes De você começar Você gostaria De responder Duas perguntas Eu acho Que seria bom Já respondo As duas perguntas Dessa primeira parte E aí a gente Vai para a segunda Para o segundo módulo Tá? Pode ser sim Marca A primeira Carla Rezende Ela pergunta Você se refere A meditação Como controle Da mente Através da respiração? A gente Só uma palavra Que eu vou fazer Uma substituição Nela Não é um controle Da mente Né? Então assim Realmente É através Da respiração É essa observação Da respiração E na verdade Nós não vamos Controlar a mente No sentido De Tentar Parar De pensar Ou Eu não posso Pensar Sobre isso Não Nós vamos Observar Então é a técnica De Ao invés da palavra Controle Vamos colocar Observação Marta Você pode ler De novo Mas na palavra Controle Substitua por Observação Por favor Tá certo Você se refere A meditação Como observação Da mente Através da respiração? Exatamente Então não é um controle Porque controle A própria palavra Já traz A gente gasta Energia No controle 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 é rigidez Controle é resistência Quando eu quero Controlar Alguma coisa É porque eu estou Sendo contra A forma como aquilo Está se operando Como aquilo Se realiza Como aquilo é Nós não vamos Controlar A mente Na verdade Haverá Ao longo Da prática Meditativa Com o tempo Com os anos Vai haver Uma educação Dessa mente No sentido De que A meditação Nos ajuda A construir Novas ligações Dos nossos neurônios Que são chamadas De sinapses Então vou dar Um exemplo Simples Nós temos O hábito Ou o condicionamento De reagirmos Intempestivamente Com a meditação Com a prática Da meditação Eu vou respirar Ali Observando Aquela emoção Que surge Observando Aquele pensamento Que visitou Sem a necessidade De reagir Sem a necessidade De controlar Mas Eu vou estar Observando Aquele pensamento E isso Por si só Já vai Devagarinho Desativando Os nossos Condicionamentos De reação Então no meu Dia a dia Quando alguém Falar algo Que me irrita Ou que me incomoda Ou que aciona Alguma das minhas Fragilidades Pelo hábito De só observar A minha emoção Pelo hábito De só observar O meu pensamento Eu vou ter Mais condição De naquele momento Ao invés De reagir Voltar O olhar A observação Para o mundo Interno Tá bem O outro Falou aquilo O outro Fez isso Mas e aqui dentro O que está acontecendo O que surge Aqui dentro A emoção É minha Eu tenho acesso Ao mundo Íntimo Então com essa Observação A meditação Ela vai Devagarinho Ela vai Digamos que ela Desaciona Essas bombas De reação As de implosão As de implosão Porque tem gente Que não explode Com o outro Mas se implode Na raiva Do ódio Na mágoa Na culpa Então a meditação Nos ajuda A desativar A bomba Da reação E a bomba Da implosão Também Da reação Para fora E da reação Para dentro Ela vai Nos possibilitar Observar Sem sentir Uma necessidade De reagir Isso não significa Que nós vamos Ficar apáticos Diante do mundo Ou que nós vamos Ficar passivos Não é isso Mas nós vamos Ter mais Domínio Para escolher Como eu quero Responder A essa demanda Como eu quero Responder A esse desafio A essa situação Qual é A saída Que eu encontro A meditação Nos acalma Vou fazer Uma analogia Bem simples Que talvez Vai ser Possível Entender melhor Se você Entra Num corrigozinho Seus pés Batem Pisam No fundo O que acontece Com a água Ela vai ficar Toda turva Porque o pó Que estava no fundo Se mistura A água Aí você Não tem condição Mais de ver O fundo De ver A clareza Da água Então Você se perde Ali naquela água Turva Isso é o que acontece Na nossa mente Quando emoções E pensamentos Estão revoltos Borbulhados Na meditação Eu sento Para observar E aí Como a água Se você Se você Sai de dentro Dela A tendência É esses pozinhos Voltarem Para o fundo E a água Voltar a ficar Límpida Voltar a ficar Clara Isso é meditar Eu sento Para observar O rio Volumoso Dos meus pensamentos E das minhas emoções E naturalmente Sem controle Sem Eu disse Sem apego Ou sem aversão Conduzindo a meditação Com vocês Porque a gente Adora o que é agradável E aí a gente Se apega Ao que é agradável Se vier um pensamento Ou uma sensação boa Nossa Acho que estou em paz É isso que eu quero sentir Pronto Acabou a meditação Porque Mesmo a emoção boa Você já se agarrou a ela Ou então Vão um pensamento De raiva Nossa Ontem Discuti com fulano Nossa Eu devia ter falado isso Para ele Pronto Acabou a meditação Porque ali tem a aversão Então Nem apego Nem aversão É para um lugar De neutralidade Que nós vamos Sem julgar Nada como bom Ou como ruim Apenas como eventos Mentais Que nos visitam E que se nós Não nos apegarmos Eles vão partir Mesmo na aversão A aversão É uma forma De apego Sabe O ódio A gente sabe disso Dentro da doutrina espírita Nada nos imanta Mais com o outro Do que o ódio Não é verdade? A gente janta com o outro Vai dormir com o outro Toma banho com o outro Na raiva que a gente Alimenta do outro Achando que se libertou Ai como eu odeio fulano Nunca mais quero ver Na minha vida Mal sabe que Psiquicamente Energeticamente Tá tão imantada Com fulano Ou tão imantada Com fulano Então a aversão Também é uma energia De apego E a meditação é Observe os pensamentos Observe as emoções Sem segui-las Sem buscar Criar mais história E deixar que vire Uma bola de neve Esses pensamentos Pensamento ele surge Ele tem um auge Se desfaz É o mesmo Percurso energético Da emoção Ele só se mantém Quando a gente dá Mais fomento Pra ele A segunda pergunta A segunda pergunta Eu acho que você já respondeu Mas vamos assim Mesmo assim Sobre o ponto de vista De que podemos meditar Ao lavar as mãos Por exemplo Podemos dizer Que a meditação É consciência Isso quem pergunta É a Gisélia Que ótimo Gisélia Obrigada pela sua pergunta Como a pergunta anterior Também foi uma oportunidade Maravilhosa Pra esclarecer um pouquinho mais É exatamente isso A meditação Ela vai nos possibilitar A ampliação da consciência Primeiro Essa consciência Mais limitada Da gente estar Com foco No aqui No agora No que eu estou fazendo E aos poucos Com a prática meditativa É uma ampliação É uma ampliação Da consciência Mas dessa consciência Maior do espírito Que somos Uma ampliação Porque a gente passa A se conhecer mais A ver quais são Os nossos gatilhos Quais são Quais são os nossos Nós Reativos As nossas feridas Digamos assim Onde é que a gente Está mais vulnerável Para agredir o outro Para ferir Então a gente passa A ter um conhecimento maior E isso é consciência A consciência É como uma luz Uma luz De um abajur Que eu coloco E aí ele pode Me iluminar Num determinado Raio Digamos assim Eu amplio Esse raio De consciência Eu enxergo Cada vez mais Dentro de mim E ao redor de mim É exatamente isso É o ampliar Da consciência E a gente começa Com as atividades Simples Assim se você é mãe Cuida de um bebê Medite cuidando do bebê Esteja ali Para ele Presente Para o que você está fazendo Naquele momento Se você está Como eu disse Estou mexendo com o jardim Estou molhando aqui as plantas Então se concentre Naquilo que está fazendo Não deixe o pensamento devagar Não deixa Porque essa divisão Ela nos consome energia E perdemos consciência O corpo está em um lugar Fazendo automaticamente Alguma coisa E a mente em outro A mente não está Naquilo que o corpo está Quando mente e corpo se unem Estando no mesmo momento Isso nos economiza Energia Isso nos renova De vitalização De força De energia De consciência É muito importante isso É exatamente isso É Gesualda Surgiu uma Uma pergunta Agora Que eu acho que tem a ver Com o que você estava falando Durante a primeira Pergunta E eu vou pedir As pessoas Aos nossos amigos Que a partir dessa pergunta Nós vamos ler Nós vamos ler No outro No final Isso A segunda parte Acho que a gente Não tome muito tempo Da Da prática Que a Gesualda Quer fazer conosco Então Gesualda Ana Paula Pergunta a você Gesualda Meditar É estar presente Naquilo que se faz Mas Sinto sono Durante a prática O que fazer Para permanecer vigilante? Que ótimo Então Essa é uma das dificuldades Eu vou falar Dos cinco desafios Nessa segunda parte Nós vamos abordar Esse Do sono Do torpor E vamos abordar Mais quatro Também Que são Importantes Desafios Da gente Ter consciência Deles E como trabalhar Tá bom? Ótimo Então com você Certo? Então vamos lá Para a nossa Apresentação Vou falar bem pouco Não vou aprofundar Para a gente Também não gastar Muito tempo Nessa parte aqui Das evidências Científicas Da meditação Eu vou contar um pouquinho Da história Da meditação Em 1979 Um médico americano Chamado John Kabat-Zinn Ele Tinha um grupo De pacientes Que tinham dor crônica Por diversas Doenças Inclusive Por exemplo A fibromialgia E outras doenças Também E ele não sabia Mais como lidar Para dar uma resposta Para esses pacientes No sentido de Auxiliá-los No alividador E como ele já Praticava meditação Dentro do Zen Budismo Ele então Decidiu Tentar a prática Da meditação Com esse grupo De pacientes Então ele Conversou Com os pacientes Perguntou Se eles estavam Dispostos A Digamos Se submeterem A um experimento Praticamente E os pacientes Então estavam Conscientes De que utilizariam A meditação E que talvez Pudesse surgir Um efeito E é aí Que ele então Sistematiza E cria A meditação Mindfulness Na verdade A meditação Mindfulness Ela já era Uma meditação Praticada No oriente Com o nome Vipassana Então Meditação Vipassana Ou Mindfulness Ou meditação Da atenção plena Elas são as mesmas No Brasil É muito conhecida Como meditação Da atenção plena Eu fiz cursos Na sociedade Vipassana Em Brasília Tanto cursos De meditação Para iniciantes Depois o mais Aprofundado E também Como os cursos Para conduzir Para ser Condutora de meditação Mas eu acredito Que tenha Em outros locais Também Hoje em dia Eu sei Que há pesquisas Na USP Sei que há pesquisas Na UNB Também Na escola de medicina Na escola de psiquiatria Dessas universidades Justamente Pesquisando Os efeitos As evidências Científicas Do bem-estar Meditar Nessa época Com esse grupo Ajudou Para que ele Mapeasse E aí Ele viu Vários Níveis De Testes Em que ele fazia De Pressão Da medida Da pressão De testes Que através Da corrente sanguínea Do exame de sangue E também De imagens Computadorizadas Como é o caso Da ressonância magnética Então eles Começaram a observar Inúmeros ganhos Para esses pacientes E até Na questão Do lidar Com a dor Também Então hoje A meditação É muito utilizada Para pacientes Com dores crônicas Com dores físicas Por quê? Porque o estresse Ele libera Os hormônios Justamente Que vão acentuar A dor E os hormônios De estresse São aqueles hormônios Que nos deixam alerta Vigilantes Ou para fugir Ou para lutar É o cortisol É a adrenalina Principalmente o cortisol Que é um hormônio Do estresse Então tem como Medir esses hormônios Tem como verificar Os níveis desses hormônios No corpo da pessoa E a meditação Libera justamente Os hormônios Ligados ao relaxamento A dopamina A serotonina E também A endorfina Que é um hormônio Que reduz a dor Nós temos no nosso corpo Digamos assim Uma fábrica de analgésicos A gente usa o analgésico Como a morfina A gente usa analgésicos Para aliviar a nossa dor Quando o corpo produz O corpo produz esses hormônios Que ajudam a combater Os hormônios do estresse E que ajudam a dar Essa sensação de bem-estar Como também na atividade física Mas eles viram Que esses pacientes Demonstraram uma melhora Significativa Em vários aspectos Da saúde Então veja Eles tinham um grupo De controle Que não meditava E um grupo Que meditava E eles faziam medições Nos dois grupos Antes E depois De oito semanas De meditação Diária E eles viam Significativamente Como Todos os índices Os níveis Que eles mediam Nesses pacientes Nesse grupo de pacientes Melhorava substancialmente E aí eles foram vendo Os efeitos Da prática meditativa Com evidências científicas Então hoje tem artigos Publicados Em revistas científicas Em sites científicos Universidades sérias Não só aqui nos Estados Unidos Mas também na Inglaterra No Canadá E também no Brasil Estudando sobre isso Sobre o quanto A meditação Traz benefícios físicos Mas esses benefícios físicos Eu vou falar pra vocês Que eles são secundários Muita gente procura Meditação Por causa disso Mas eu vou falar pra vocês Que é igual um livro Olha Por exemplo Eu vou pegar um livro aqui E O que eu posso fazer Com um livro? Se tiver calor Eu posso me abanar Olha Eu estou usando o livro Pra algo Mas essa não é a função Do livro Se eu quiser O computador aqui Está meio baixo Eu posso colocar Como um calço aqui Colocando o computador Um pouco mais alto Também não estou usando O livro Pra o que ele realmente importa Eu posso usar o livro Até pra matar um mosquito Pra banar um mosquito Pra longe Que esteja incomodando Também estou usando o livro Em todas as formas Usei o livro Pra algo que é secundário Não abri o livro Pra realmente ler e estudar A mesma coisa É a meditação Tem gente que usa a meditação Pra essa questão Do bem-estar físico É bom Com certeza Mas O benefício maior Da meditação É nesse aspecto Do autoconhecimento É nesse aspecto De nós Rompermos com essa cadeia Já tão Comum Nossa De reatividade Esse padrão De reatividade E realmente nos conhecermos mais E podermos escolher Como falar Como reagir Como atuar no mundo Com mais amorosidade Com mais compaixão Então esse é o objetivo maior Que é o autoconhecimento Mas esses médicos John Kabat-Zinn E a equipe dele Eles sistematizaram E eu acho interessante por isso Porque é justamente Quando Joana começa a trazer As obras psicológicas E começa a falar De meditação Ou seja É quando esse médico Retira a meditação Do contexto religioso E leva pro contexto Médico-científico Que Joana vem reforçar Em todas as suas obras psicológicas A importância de nós Fazermos a meditação De nós buscarmos a meditação Porque hoje ela está Ao nosso alcance Sem ser preciso Que nós Nos transformemos Naquela figura Estereotipada De uma pessoa zen Eu não preciso virar hippie Sem nenhuma crítica Ao movimento Que teve lá Na década de 60 De 70 Teve desvirtuações Teve desvios Com certeza Mas que também Roupeu com algumas coisas Que eram necessárias Também trouxe Uma mensagem Ainda que deturpada Mas eram sementes Para um futuro Em que essas Essas mensagens Seriam olhadas Sem as deturpações Que foram acontecidas Que aconteceram nessa época Então Hoje a meditação Ela não está mais No contexto religioso Ela está no contexto Médico-científico E aí veja bem Sistema cardiovascular Só benefício Com a meditação Reduz o estresse E a ansiedade Aumenta a resistência A dor Um estudo Chegou a verificar Alterações anatômicas No cérebro Aquilo que eu falei Para vocês Como que eles Perceberam isso? Monges budistas Passavam naquele tubo De ressonância magnética Até oito Doze horas Meditando Aquele tubo Que a gente tem horror Que muita gente tem Pânico de estar nele Para fazer uma ressonância magnética Por alguns minutos E ali eles mapeavam Todas as áreas Do corpo Do cérebro E viam ali Os efeitos E faziam depois Estudos Com esses trabalhos Que eles estavam fazendo Análises Pesquisas Eles têm uma classificação Junto com Aquilo que eles experimentam Os grupos Científicos Nas universidades Eles classificam Com letras A, B, C, D e H De acordo com Se é uma Digamos Uma terapia Recomendável Se ela tem eficácia Se ela não tem eficácia Se não ficou provado Que ela é eficaz Ou não eficaz E a meditação Ela recebeu Uma classificação De letra A Que significa Uma alta eficácia Em vários desses casos De doenças Ou seja Mais até Do que a yoga A yoga Recebe uma letra B Nessa classificação Científica E aí a gente tem Porque eles Esses estudos Esses estudos Eles verificam Essas modificações No cérebro Em função disso Eu vou mostrar Um segundo slide aqui Que é o cérebro Da meditação Olha aqui A gente tem aqui Essa parte Do início aqui Que é o lobo frontal Essa parte Ela é a parte Mais evoluída Do nosso cérebro Ela é responsável Pela razão Pelo planejamento Pelo julgamento Pela autoconsciência Essa autoconsciência No sentido Desse autocentramento Essa visão Essa visão De mim Dos meus interesses Da minha vida Eu como centro De tudo Na meditação Durante a meditação Essa parte Do nosso cérebro Ela tende A inatividade Ou seja Ou seja Eu desligo Ali naquele momento Desculpem Eu desligo Ali naquele momento Essa necessidade De julgamento De autoconsciência De planejamento Isso vai Para uma inatividade Uma outra parte Do nosso cérebro Que fica aqui Mais ou menos No centro Chamada de lobo parietal Essa parte aqui Ela é responsável Pelo processo Das informações Sensoriais Relacionadas ao ambiente Que nos dá A ideia De tempo e espaço Durante a meditação É outra região Que a atividade Também diminui Então Essa noção De tempo e espaço Se perde Por isso Que os grandes meditadores Se sentem Unos Com tudo No universo Unos Com todas As formas De vida Nós temos Aqui o tálamo Que é uma parte Do cérebro Que é relacionada A essa região Foca a atenção Conduzindo algumas Informações Sensoriais Para o pensamento Final Dos hemisférios Cerebrais E também Inibindo Outros sinais A meditação Reduz também Esse fluxo De informações Daí Também auxiliar Na questão Da redução Da dor E por último Aqui Nós temos Mais uma parte Que fala Aqui Que é a formação Reticular Ela é Uma parte Do cérebro Essa estrutura Ela recebe Um estímulo E nessa hora Deixa o órgão Em alerta Pronto Para responder A meditação Também Reduz os sinais Excitatórios Dessa parte Do cérebro Ou seja Nós temos Uma parte Do cérebro Que é responsável Por receber Um estímulo E reagir Responder Esse estímulo Pode ser um estímulo Sensorial Pode ser um estímulo De ruído Pode ser um estímulo Sonoro Pode ser um estímulo Verbal Pode ser um estímulo Emocional Na meditação Essa parte Vai ficar Vai tender A inatividade Ou seja A gente vai ficar Com uma tendência Maior A não dar Resposta Aos estímulos Externos E é por isso Que a prática De a meditação Nos leva A sairmos Do automatismo Da reatividade Eu vou providenciar Eu vou disponibilizar Esse material Para vocês Depois Justamente Para eu poder Avançar aqui A meditação Ela nos ajuda Nós temos No nosso sistema nervoso Ele é dividido Em simpático E parasimpático O sistema nervoso Simpático Ele é o responsável Pela reação Quando nós estávamos Lá na era Ainda das cavernas Esse sistema Ele precisou Ser altamente desenvolvido Por quê? Porque qualquer coisa Externa Era ameaça Para nós Uma fera Um animal feroz Porque nós ainda Não tínhamos O conforto Das casas Nós ainda Não tínhamos O avanço Que nós temos Hoje Na vida moderna Então Vivendo na era Primitiva Nós como espíritos Ainda estávamos Muito ligados Aos instintos O instinto De sobrevivência O instinto De defesa Ali naquele momento Então Essa parte Do nosso sistema Nervoso Estava bastante Aguçada Olha A dilatação Da pupila Inibe A salivação Então Quando a gente Toma um susto Quando a gente Precisa reagir A uma situação Extrema É isso aqui Que vai acontecer No nosso corpo A pupila Dilata A boca Fica seca Relaxa Os brônquios Inibe A atividade Do estômago E do intestino Estimula A produção De glicose Pelo fígado Estimula A liberação De adrenalina Inibe O esvaziamento Da bexiga E inibe Também Os órgãos Sexuais Ou a ejaculação Ou qualquer produção No sentido Digamos assim Dos órgãos Sexuais Por que isso? Porque toda A energia Vai ter que ser Canalizada Para a luta Ou para a fuga O corpo Está sendo preparado Quando ele vê Algo que é uma ameaça Ele se prepara Para lutar Ou reagir Ou fugir Ou correr Então era assim Que nós reagíamos As ameaças Hoje É claro Em cidades violentas Nós ainda precisamos Da atuação Do sistema nervoso Autônomo Simpático Por que? Porque nós vamos correr Ao atravessar a rua Às vezes um carro Que vem rápido Então esses instintos Instintos de sobrevivência Precisam ser acionados Mas hoje em dia As nossas ameaças São muito mais Ao nosso ego Ao nosso orgulho Ferido É alguém que fala Uma coisa E a gente quer reagir É alguém que se comportou De um modo E a gente quer se defender Então nós O animal Olha Eu vou dar um exemplo Para vocês O gato Ou o cão Num momento De ameaça Quando eles sentem O dorso aqui Arrepia O gato chega Levanta O dorso do corpo Se prepara Se precisar O ataque Passou o perigo Eles relaxam O corpo O corpo deles Equilibra Esses dois Sistemas Essas duas partes Do sistema nervoso Para nós humanos O que é que acontece A gente Tem um pensamento Que o animal Não tem A gente adquiriu A faculdade de pensar E adquiriu A faculdade de Rubinar O que aconteceu E aí A gente não relaxa Porque aí a gente Cria uma história Na mente E conta Para o vizinho E conta Para o familiar E repete a história E rumina Aquilo no pensamento Então O sistema nervoso Simpático Não para Ainda que o Parassimpático Fala Parassimpático Para Porque é essa Função Da parte Parassimpática Do nosso sistema nervoso Ele vai fazer Tudo o contrário Do que O sistema simpático Fez Ele vai trazer O nosso corpo Para o relaxamento Para o equilíbrio Ele vai promover A homeostase O equilíbrio Mas como nós temos A faculdade do pensar E a gente fica Ruminando Ruminando E deixando ser Arrastado Pelos pensamentos Para o passado Ou para o futuro Rumina O passado Ou saliva O futuro E não saboreia O presente Não saboreia A vida Então a gente Está o tempo inteiro Assim Ou se culpando Pelo que fez Ou magoado Com o que o outro Fez Ou a gente Está com medo Do futuro Do que vai acontecer Do que Como o outro Vai agir Do que vem Pela frente E a gente Esquece As bênçãos Do momento Presente Foi isso Foi isso que Jesus disse Quando Na frase A cada dia Basta o seu mal Não é essa Recomendação de Jesus Não vos preocupeis Não é Por quê? Porque a cada dia Basta o seu mal Ou seja É o hoje É o agora Nós sabemos Que nós temos Coisas Para aprendermos Que nós erramos Lá atrás Que nós falhamos Mas com o que sabíamos Nós sabemos Que nós vamos evoluir Vamos nos tornar Seres de luz Mas essa é a nossa Trajetória Para o futuro É agora É o agora Que prepara É o agora Que repara O passado É o agora Que planta Que semeia O futuro Então Nos concentremos No agora E é isso Que o sistema Nervoso Autônomo Parassimpático Faz Ele contrai As pupilas Ele estimula A salivação Ele contrai Os brônquios Ele estimula A atividade estomacal Ou seja Ele vem com o contrário Do que estava acontecendo Para equilibrar O nosso corpo Porque a gente Não consegue Como os animais Apenas relaxar E deixar passar Eu li E achei muito interessante Dois patos Um monge Falou isso Dois patos Estavam brigando Perto de uma lagoa Acabou a briga Os dois patos Sacudiram as asas Um voou E o outro Foi nadar Né Nenhum pato Levou mágoa Nenhum pato Levou a culpa Né Junto com ele Para voar Nem para nadar Então assim Que maravilhoso Que o espírito Adquiriu A individualidade A faculdade O raciocínio Mas a gente Precisa utilizar Isso em nosso benefício E não contra nós Né Isso por quê? Porque vejam aqui Nesse slide São pesquisas Que foram feitas Em universidades Na Finlândia E depois repetidas Em outras universidades E aqui mostra Com ressonância magnética Os cientistas Mapearam As áreas Do nosso corpo Que são acionadas Com determinadas emoções Por exemplo A raiva Olha O amarelo e o vermelho São as áreas Onde há uma concentração De energia Então a raiva Leva a energia O fluxo sanguíneo Para as mãos Isso nos lembra As garras Que nós já tivemos Né Hoje muitos ainda usam As mãos como garras Né Até para Né Assim Eliminar a vida Do semelhante Mas ainda essas partes Aqui do nosso corpo São acionadas Com a emoção Da raiva Né Olha A ansiedade Para onde vai Olha É muito nessa parte Do peito Do estômago Né Então como a ansiedade A ansiedade Provoca náusea A ansiedade Provoca A taquicardia A ansiedade Provoca Muitas vezes Uma compressão Né Na cabeça Como se Tivesse apertando Agora Olha que interessante A felicidade A felicidade Ainda mais Ainda do que o amor Olha Aciona energia Mas aqui É uma energia De bem-estar No nosso corpo Todo No nosso corpo Todo Né Aqui O desprezo O desgosto Eu não vou assim Explorar Todas elas não O medo Olha o medo Né Então assim E vou mostrar aqui Para vocês A depressão A depressão A depressão O corpo Está esvaziado De energia Não tem aqui Parte amarela Ou parte vermelha A parte amarela E vermelha São as energias Que fluem No corpo Da pessoa Mais concentradas Né As áreas Em que a emoção Se manifesta Ou positivamente Ou negativamente Mas se manifesta A depressão É uma ausência De energia É uma ausência Né É como se a pessoa Se desligasse Realmente Da vontade De viver Do mundo De qualquer estímulo Externo Para fazer Com que ela Se avivasse Eu vou mandar Depois esse material Para vocês Vocês vão poder Acompanhar E aí Os benefícios Da meditação Que eu já comecei A comentar As variações De humor Né Mudanças Nas substâncias Neurotransmissoras Reduz a frequência Cardíaca Então Aumenta A energia Física Diminui Uma substância Que é relacionada A ansiedade Aumenta A melatonina Que é a substância Que faz a gente Dormir Tudo São benefícios Físicos Da meditação Também Tem os benefícios Emocionais Joana de Ângeles Nos fala Que meditar É a gente Reunir os fragmentos Da emoção Num todo Harmonioso Por isso Quando foi feita A pergunta Se a meditação Traz consciência Exatamente A meditação Nos traz A consciência Num todo Harmonioso Porque vai nos ajudar A eliminar Fobias Ansiedades E vai liberar Sentimentos Positivos Em nós Na nossa mente Né E aí Os benefícios Espirituais Que é o principal Por isso Que eu disse Que os benefícios Físicos Eles virão Mas eles são Secundários Eles são Consequências Naturais Mas o mais Importante É o benefício Espiritual E todas Essas frases Aqui são De Joana de Ângeles A meditação Ajuda-o a crescer De dentro Para fora Então Por quê? Porque vai realizar Em amplitude Vai abrir A nossa percepção Nós vamos ter Uma percepção Ampliada De quem nós somos Nós vamos ter Uma percepção Ampliada Do mundo Dos outros Das nossas Relações E Ela altera O nosso estado De consciência Né Se nós Não no sentido De nós nos incorporarmos Na hora da meditação Mas no sentido De nós termos Uma compreensão Mais dilatada No nível Mais profundo A meditação É um instrumento Precioso Para auto-identificação Porque vai nos facultar Alcançar estruturas Mais estratificadas Mais sutis Da nossa personalidade E registros Arcaicos Registros Do passado Que nós precisamos Alterar Registros Que são responsáveis Por como nós Nos comportamos No mundo Agora Então a meditação Vai nos ajudar Nisso E ela nos diz Que esse momento Consciente Né? É um momento Esse mergulho Aliás Consciente Nas estruturas Do nosso eu total Vai nos ajudar A liberar Imagens conflitantes Do passado Espiritual E do presente Próximo Vai nos trazer Harmonia Portanto Saúde Enriquecida De realizações Superiores Tá? E aí vamos Então agora Falar um pouquinho Mais da meditação Da atenção plena Né? De mindfulness E olha É John Kabatzin Que traz Essa Essa Informação Aqui É prestar Atenção O que é Meditar Olha o conceito Dele É prestar Atenção De forma Intencional Ao momento Presente Sem julgar Então eu não vou Julgar a emoção De boa Ou ruim De positiva Ou negativa Eu vou ver A emoção Que surge Eu não vou Reagir Com base Nela Eu vou Me observar E essa emoção Quando eu não julgo Quando eu não luto Com ela Quando eu não Reajo Com base Nela Ela tende A se Extinguir É só Quando eu Tento Esconder Essa emoção Debaixo do tapete Quando eu tento Mentir Que eu não sinto É como a bola Que eu tento Afundar Na piscina Mas ao menor Descuido A bola Pula E bate No meu rosto Por quê? Porque a mesma Pressão Que eu estou fazendo Da bola Para afundar A mesma pressão A bola Está fazendo Para emergir As nossas emoções Elas não podem ser Reprimidas Elas precisam Ser conhecidas E transformadas Porque elas são Energia Elas precisam Ser canalizadas Então a atenção Plena Nos ajuda Nesse equilíbrio Interno Porque ela vai Trabalhar em nós Para nós eliminarmos Os automatismos E as reações A prática De mindfulness É o quê? Nada mais é Do que Observar Observe A respiração Ah, mas eu vou ficar Meia hora Observando A minha respiração Você vai observar Também As sensações Físicas Surgiu algum Incômodo Eu não preciso Classificar Está doendo aqui Às vezes é o ego Armando uma armadilha Para você desistir Criando resistência Para a meditação Às vezes é a própria mente Ali, ó Tentando te distrair Para que você desista Mas eu vou observar Com naturalidade Todos os fenômenos O meu corpo As sensações físicas A minha mente Os pensamentos As emoções Para permitir Que essas experiências Se revelem Se mostrem E eu vou fazer isso Sem apego Nem aversão A cada momento Observando E aí eu venho aqui Para responder Aquela pergunta Que foi feita Dos desafios comuns Que foi falado Do sono E o sono está aqui Dentro do torpor Tá? Então Desafios comuns O apego O apego Que é o que? O me agarrar No sentimento bom Que me visitou Naquele momento E aí Isso acaba me fazendo Perder com a meditação A aversão É eu querer lutar Contra o sentimento Que eu classifico Como negativo Que me visitou Ou um pensamento Que me visitou Não é uma luta A meditação É só uma constatação Aqui está o pensamento Pensando Estou pensando Só isso Um pensamento Me visitou Eu posso até mentalmente Dizer isso Pensamento Sensação Quando for algo no corpo E deixo que aquilo passe E não sigo Volto a minha atenção Para o que? Para a respiração A gente chama a respiração De âncora O que é âncora? É aquilo que segura o navio Não é isso? No cais? No porto? Então A respiração A respiração é nossa âncora Ela nos segura No aqui e no agora Olha Grande parte Do nosso sofrimento Não acontece No aqui e no agora Grande parte Das nossas aflições Ou estão no passado Ou estão no futuro Elas não estão acontecendo Então assim A única coisa Que acontece no aqui e no agora São as sensações do corpo As sensações do corpo Não tem como Eu sentir Uma sensação de frio De ontem Ou sentir o calor De amanhã As sensações físicas Elas nos trazem Muito para o momento presente Que elas acontecem no agora Agora a minha emoção E os meus pensamentos Não Eles o tempo inteiro Ficam me jogando Para lá e para cá Não é isso? E aí Vamos aqui para a inquietação Essa inquietação Às vezes um come chão Ah, se me der coceira no corpo Sem problema De maneira consciente Atenda o que o corpo está pedindo Coce aquele local Muda a posição da perna Muda a posição do braço Se começou a adormecer A incomodar E continua a meditação Nós não vamos começar a meditar Já há uma hora Quarenta minutos Comece com um minuto por dia Comece com vários Um minuto Ao longo do dia Depois aumente para dois minutos Três minutos Vá ampliando aos poucos Num processo gradativo Tá? Esse sono Ele pode ser um cansaço Natural do corpo Se você deixar para meditar à noite Por exemplo É muito natural Que isso vá acontecer Já estou com sono Ou então Ele pode ser muito ligado Ao relaxamento Nós estamos tão tensos E tão acostumados A correr o tempo inteiro Que quando a gente para Um momentinho O que é que o corpo faz? Deixa eu descansar Deixa eu dormir Deixa eu relaxar Então pode ser Um resultado de tensão Esse sono Esse torpor que vem E aí aos poucos Também a gente vai vencendo Essa barreira Com a prática E um outro É a dúvida Será que minha meditação Está certa? Será que isso vai funcionar? Será que vai ter efeito? Ou seja A gente fica com a mente Tão questionadora Que acaba perdendo Os benefícios Da meditação Eu vou avançar aqui Um pouquinho mais Para poder Fechar a nossa apresentação E aí poder responder Mais alguma pergunta E também fazer Uma prática curta Com vocês Quero mostrar Essa frase para vocês Em que Joana fala A meditação A meditação portanto Não deve ser um dever imposto Porém um prazer conquistado Por isso que eu disse Comece aos poucos Faça a meditação De três minutos Vá lá fora Só de olhar a janela Vê o sol Respira Observa o céu Sem tecer muitos comentários Sem deixar-se perder Em pensamentos Só observa Só observa Respira E sente-se Sinta-se no momento presente Isso é uma prática meditativa Então comece Com essas pequenas Pausas sagradas E vá ampliando Um pouquinho mais Existe a meditação formal E a informal A formal é aquela Que eu tiro Um tempo do meu dia Vou para um local específico Sento E vou meditar Posso escolher o meu quarto Um cantinho ali Que eu pus uma planta Que aos poucos Vai trazendo aquela energia Para aquele local Joana fala disso Na mensagem Recorre à meditação Ela fala que inclusive Meditar no mesmo local É bom Porque vai criando E mantendo ali Uma psicosfera de paz Naquele local Que a gente escolhe Para ser o nosso Cantinho de meditação Depois leiam Essa mensagem Recorre à meditação E a outra questão É nós Utilizarmos a natureza Eu ia mostrar aqui Mas acho que não vai dar Para ler direito Esse slide Mas é uma frase Que diz Para nós observarmos A natureza As árvores Os pássaros O céu Tudo está Profundamente Enraizado No ser Como não há Um pensamento A natureza Nos ensina O que é calma A natureza Pode nos trazer Isso Então Meditar Observando A natureza Também é uma Prática maravilhosa Eu vou convidar Vocês para uma Prática Embora sejam 11 horas Já Marta Posso ter aí Uns 5 minutos Eu pergunto Para a Marta Mas assim Eu sei que Dependeria da aprovação De todos Como é que estamos Aí no tempo Pode sim Fique à vontade Então Eu vou convidar Vocês para uma Prática Vamos dilatar Um pouquinho A prática E aí Veja bem Na primeira prática Que eu fiz com vocês Eu até estendi Um pouquinho mais Do que um minuto Nosso foco Foi Observar E usamos A respiração Essa que eu vou Fazer agora Com vocês Ela se chama Escaneio corporal É como se eu fosse Escanear o meu corpo Se Eu posso Fazer ela Mais curta Por exemplo Escaneando Menos partes Do meu corpo Ou eu posso Fazer ela Mais longa Escaneando Cada detalhe Do meu corpo Em seguida Ao escaneio Eu posso Parar Minha prática Aí Mas hoje Eu vou Estender um pouquinho Com vocês Para fazer uma prática Também Que é muito Boa Da gente Se conhecer Ok? Então vamos lá Nos ajeitando Na cadeira Para ficarmos Numa postura Mais confortável A gente Relaxa os ombros Mas sem Amolecer O corpo Para não vir O torpor Se vier o torpor Quem fez a pergunta Do sono Respira Respira fundo Que a respiração Vai te ajudar A que o sono Se desfaça E que você Fique Atenta Sem rigidez Relaxada Mas sem Torpor Tá bem? Então vamos lá Vou convidar vocês Para fecharem os olhos Mesma postura física Pés apoiados Sobre o chão Você pode sentir Esse apoio Dos pés No chão Coloque as mãos Sobre as pernas Respire com suavidade Observe a respiração A respiração A respiração É a âncora Que vai nos situar No momento presente Nada para fazer Nós apenas Seremos Unos Com a respiração Ao respirar Preste atenção Leve a atenção Aos pés Tente perceber Como estão os pés Perceba se tem Algum desconforto Se precisar Pode mover os pés Sinta os dedos Dos pés A planta dos pés No sapato Ou no chão Respire Observando o movimento De entrada De saída Do ar Leve a atenção Para as pernas O apoio Das pernas Na cadeira Talvez você perceba A roupa Que se encosta Na pele Relaxe Relaxe As pernas Deixe ir Qualquer tensão Inspire Se o pensamento Vagar Não lute Com o pensamento Apenas Gentilmente Faça mais Uma respiração Consciente E traga a atenção E traga a atenção Para a respiração Inspire agora E leve a consciência Na região da barriga Os órgãos internos O estômago Inspire com suavidade Leve a atenção Para o peito Para as costas Relaxe os ombros Relaxe as costas Perceba-se a atenção Perceba-se a atenção Perceba no movimento Da respiração Talvez os ombros Se levantem um pouquinho Quando você Inspira Talvez se abaixem Quando você Exala o ar Leve a atenção Agora Ao respirar Para o rosto A face Relaxe os músculos Da face Você pode colocar Um ligeiro sorriso Nos lábios Relaxe os músculos Da testa Relaxe os braços Perceba o peso Das mãos Sobre as pernas E nesse momento Nós vamos fazer Uma visualização Visualize Traga para a sua tela mental A imagem de uma sala Bem grande Com muitas janelas De madeira Ao redor da sala Você vê A paisagem lá fora Você está no centro Da sala Numa janela Aparece um eu acusador Que te constrange Por você não ser aquilo Que você esperava Que já fosse Sem aversão Receba-o Receba-o Com caridade Com compaixão Convide-o A entrar na sala Respire fundo Na outra janela Na outra janela Aparece um eu Perfeccionista Que se envergonha De algumas das suas Contradições Das suas incoerências Ocultas Você não o critica Você o acolhe E o convida Para entrar na sala Aparece um eu Que se mascara De múltiplas faces De acordo com o que lhe convém Você o recebe Você deixa que ele entre Na sala E no centro Da sala Você é esse eu Amoroso Compassivo Acolhedor Que a tudo Inclui Com generosidade Com compaixão E com aceitação Respire fundo E acolha todos Os seus eus Repita mentalmente Todos os eus Fazem parte Esse eu amoroso Que você é Se importa em reconhecer Com amor Para integrar Todos eles Esse eu amoroso Que vive no centro Do seu ser Só se alcança Com decisão Com determinação É ele Que organiza A sala Do seu coração A sala Da sua alma É ele Que dá um lugar A todos E aprende Com todos Recebe A mensagem Que todos os eus Tem para te dizer Para que você Se conheça Um tanto mais Respire Com tranquilidade Mais uma vez Faça uma respiração Consciente Com presença Traga sua atenção Para o corpo Para o apoio No chão Dos pés Para as mãos Sobre as pernas Quando estiver pronto Abre os olhos Como estamos? Nossa senhora Quem quer terminar isso? Pelo amor de Deus Minha gente Vamos ficar Então Essa é uma meditação Em que nós Envolvemos Duas coisas Uma parte Dela Foi a meditação Da atenção plena Usando a respiração Uma parte Dela Foi usando O escaneio Corporal Que é nós Termos Consciência Do corpo No momento Presente E a última parte Eu fiz a técnica Da visualização Que é a gente Se imaginar Em algum local E a gente Conversar Com alguma parte Nossa Adorecida Com uma parte Nossa que precisa De cuidado Que precisa De acolhimento De amor Que todos nós Trazemos E que nós Não vamos Crescer Evoluir Eliminando Essas partes Nós não vamos Crescer Evoluir Estirpando Essas partes Nós vamos Crescer E evoluir Como Joana Nos disse Integrando Essas partes Elas são Energias Dentro de nós Elas precisam Ser canalizadas Para o bem Para o amor Então a gente Vai educando Devagarinho Cada uma Dessas partes Mas nós Somos aquele Eu amoroso A nossa Natureza Básica É de amor É de bondade O resto São É os que Nos visitam E que nós Precisamos Incorporá-los A nossa Integralidade Daquilo que Nós somos Tem mais alguma Pergunta Marta? Tem Tem sim Gesualda Vou ler aqui Para você Algumas perguntas Temos três Perguntas Por enquanto Carla Resende Ela pergunta Quanto tempo Em minutos De meditação É Prejudicial Marta 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 Já respondeu Obrigada Pronto Já foi respondido Aí Carla Deixa só Complementar Para você Eu vou mandar Para vocês Um link De um site Espírita Eu vou mandar Para a Marta E a Marta Pode distribuir Ou a Joss Pode distribuir Para vocês São vários Sites Espíritas Que eu pesquiso Para ver Como há Essa integração Entre a meditação E o espiritismo E lá Nesse site Eles foram falando Dos benefícios Assim Três minutos De meditação Eu já tenho Um benefício Nos batimentos Cardíacos Que desaceleram Eu já tenho Um benefício Na corrente sanguínea Que já começa O meu cérebro A liberar Neurotransmissores Positivos Para toda A corrente sanguínea Então Em três minutos De prática A gente já tem Benefícios E aí eles falam De vários Vários tempos Assim Vários benefícios Numa progressão Eu vou enviar Para vocês Tá bom? Obrigada Bom A seguinte pergunta Também eu tenho Uma para fazer Para você Mas essa É da Yolanda Que ela pergunta Assim Como ter Atenção plena Quando você Está sofrendo Com um problema E você Considera O mundo Em sua cabeça Como minimizar As ansiedades E preocupações E é exatamente Isso que a meditação Vai nos ajudar Não é? Por quê? Porque quando Eu tenho Um problema E esse problema Domina Toda a minha mente Isso significa Isso significa Que eu estou Colada no problema Eu estou Tão identificada Com o problema Não é isso? Agora A meditação Vai me ajudar A me transformar Num observador De mim Ou seja É como se eu pudesse Dar um passo Atrás E me descolar Do problema Para que eu possa Observar melhor Os pensamentos Que surgem Quando eu estou Muito identificada Com o problema É justamente porque Lembram da analogia Do rio Que eu falei Que eu mexo As águas E a água Ficou toda turva Quando eu estou No meio Do problema Eu estou No meio Do rio Eu preciso Ir para a margem Para a margem Do rio Então se você Ainda não consegue Por muito tempo E é bem provável Que no auge Da depressão Ou no auge Da minha crise De ansiedade Da minha crise De pânico Eu não consiga Fazer Por longos tempos Mas apenas Tente buscar A respiração A respiração Para acalmar Para trazer Se observar Porque é A prática Disso Que vai nos ajudar A nos descolar Nos desidentificar Do nosso problema Nós não somos O problema Nós não somos A emoção Nós não somos O pensamento Nós somos O ser Que observa Tudo isso E essa prática Aos pouquinhos Vai nos ajudar Nisso Não busque A meditação Formal De 30 minutos 40 minutos Uma hora Busque a meditação Informal De se envolver Com a natureza De observar Um pássaro Que canta De olhar Para um céu Busque resgatar Essa contemplação Como exercício É o que eu No meu conhecimento Posso responder Pronto Rejane Fortes Ela pergunta Assim É normal Achar pesado Respirar Ah sim É normal Por que que é normal Porque nós Desaprendemos Olha que interessante Quando bebês Nós sabíamos respirar Quando bebês Observa o bebê Dormindo Ele respira Profundo E a respiração Dele É abdominal Com o tempo Na nossa vida E a formação Do ego Desenvolvimento Do ego E a nossa capacidade De pensar Analisar Julgar Comparar A gente está O tempo inteiro Nesse modo mental A gente perdeu A conexão Com a respiração Quando eu respiro É fluido Cósmico Universal Que nós estamos Inspirando E a gente tem Esse conhecimento Dentro da Doutrina Espírita No hinduísmo Eles chamam De prana Na doutrina espírita Nós chamamos De fluido Cósmico Universal O universo Está repleto Desse fluido Que é vida Que vem de Deus É fluido Cósmico Universal Então respirar De maneira Consciente Toda vez que você Estiver correndo Com pressa Sabe Pausa Respira Por que que eu estou Correndo? Pra que tanta pressa? Pra que tanta aflição? Pra que tanta agonia? Respira Se acalma Então dê um tempo Pra apenas ser Com a respiração Pra se deletar Estou vivo Acordei Antes de pular da cama Que a gente não levanta A gente pula da cama Então antes de pular da cama Faça-lhe algumas respirações Com calma Com calma Com a intenção de levar um dia De mais paz Cristina Nunes Ela pergunta assim Como é a meditação Com crianças? Isso se relacionando A tempo e prática Ótimo Eu vou Eu vou falar De uma coisa Que a gente faz Com adultos também Eu fiz num Eu fui com a minha Professora de yoga Quando eu estive no Brasil Em novembro E fiquei até janeiro E aí nós fizemos Um encontro Com o pessoal da escola E fiz uma prática Com eles Que vocês podem fazer Com criança Que é maravilhosa Consiga um vidro Reciclado Um vidro ali Que você terminou de usar Um vidro de azeitona Morne uma água A água precisa ser morna Só dessa primeira vez Que você vai colocar Coloque a água morna E aí você compre Aquela cola glitter Não é só o glitter É a cola glitter E naquela água Que você aqueceu Despeje ali um pouquinho A cor que você quiser Eu coloquei um azulzinho ali O glitter vai se dissolver Na água morna Você pode até colocar Uns coraçõezinhos Colocar umas estrelinhas Que a gente compra Em papelaria Essas Essas Nos vidrinhos assim E aí Quando a água Dissolve a cola E fica ali aquele Exatamente isso É chamado de Pote da calma Você pode usar O pote da calma Para acalmar a criança E isso é uma forma De meditar com a criança Você A gente sacode o pote E aí tudo Fica misturado Aquele colorido Do glitter Junto com a água Quando você coloca o pote Aquilo devagarinho Vai assentar No fundo Isso é o que acontece No pote Na prática meditativa Os nossos pensamentos E emoções Se acerenam Se assentam E a água Volta a ficar clara Por isso A meditação Traz discernimento Essa é uma das formas De meditar Com criança A criança Já é muito meditativa Eu vou dizer Para vocês Muito mais do que nós A criança está sempre presente Para o que ela faz A criança Ela se envolve Com aquilo que ela está fazendo Então A prática meditativa Com a natureza também De caminhada De coisas assim É muito importante Com a criança Bom Na Cleides Ela pergunta Ela diz o seguinte Sentir dificuldade Na entrada do ar E facilidade na saída Por que será? Parece que já está cheia Não Não fique preocupada Com isso Isso é o natural Eu vou dizer Para vocês Que há exercícios De respiração Que aconselham A gente Respirar Contando até quatro Reter Contando até um Ou dois E exalar Contando até seis Ou seja A exalação Precisa ser Mais lenta Justamente Para todo O ar Ser exalado Para a gente Retirar todo o ar Quem tem dificuldade Na meditação Com os pensamentos Pode meditar Fazendo essa contagem Inspire Contando até quatro Retenha o ar Contando até um Ou dois Exale Contando até seis Ou você pode Se você tem dificuldade E os pensamentos Vêm muito Você pode Meditar Dizendo Inspirando Inspirando Aí Expirando Mentalmente Você usa as duas palavras Com isso Os pensamentos Se acalmam Eles Desaceleram E você Aos poucos Vai aumentando A prática Uma outra dica Que a gente fala E é uma dica Que eu gosto Muito Que é A do Chiquinha Han Que é um monge budista E ele fala assim Inspirando Acalmo O meu corpo Expirando Sorrio Para a vida Eu adoro isso Olha que lindo Inspirando Acalmo O meu corpo Expirando Sorrio Para a vida É uma prática Que já nos traz Aceitação Gratidão Com a vida Ele tem uma outra prática Caminhando Ele ensina muito A meditação Caminhando E aí ele fala assim A cada passo Encontro a paz A cada passo Encontro a paz Como um mantra Repetindo A cada passo Encontro a paz Então Ah, mas aí Milagrosamente Eu vou me tornar Uma pessoa pacífica Não Nós estamos Implantando Injetando Digamos Memórias Positivas Na nossa mente Pensamentos Positivos Na nossa mente Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta Da Ana Paula Ela disse assim Jesualda A respiração Deve ser Diafragmática? Assim O cuidado que a gente Tem que ter com isso Algumas técnicas Meditativas Utilizam isso Você controlar A respiração Trazendo a respiração Desde o abdômen Até o diafragma E depois Então Pra quê? Pra que a nossa respiração Seja mais longa Quanto mais longa A respiração Mais a gente Está oxigenando Todo o corpo Na hora da meditação Nós não vamos Controlar a respiração Nós vamos Só perceber Por isso Não há necessidade Estou me referindo A meditação Da atenção plena Que é a que eu conheço Fiz cursos E busco estudar E praticar Mas Nós não vamos Controlar Nós não vamos Alterar Nós vamos Perceber Quando eu percebo Naturalmente Quando eu levo Consciência Pra respiração Naturalmente A respiração Se normaliza Ela tende A se acomodar De maneira Mais Aosada Eu não preciso Fazer esse controle Porque todo controle É rigidez Assim como Eu não preciso Ter expectativa De resultado Com a meditação Nós vamos Apenas estar Para o que quer Que surja Vão surgir Sentimentos Que nós Chamamos de desagradáveis Esteja ali Respire Observe Como esses sentimentos São Nós precisamos De uma mente Aberta Receptiva Curiosa Para o que quer Que surja O Jesualda A minha pergunta É o seguinte Se é normal Isso que eu senti Enquanto você Estava fazendo A meditação Eu Esse exercício Eu fui acompanhando Em determinados momentos É como se De repente A minha Passasse um pano branco Na minha frente Dei um branco Eu sei que eu escutava Tua voz Mas eu não tinha Assim Imagem nenhuma Certo Eu não posso Para louco Normalmente Quando eu estava Conduzindo a visualização Não é isso? Sim O exercício Da visualização O cuidado Que a gente tem que ter Nos exercícios De visualização É que muitas vezes Essa concentração Ela pode Abrir esse campo Mais mediúnico Nesses momentos E quando isso acontece Traga atenção Para a sua respiração Com naturalidade Pode ser também Parte da sua Própria visualização Né? Essa tela Branca Que te chegou Né? No sentido de Ao invés de estar Visualizando Esses vários Eus Que nos visitam A sua mente Te gerou Essa tela branca Né? A gente precisa Devagarinho Aos poucos A gente vai aprendendo A interpretar Algumas Algumas Como é que eu digo Imagens Que vêm Que são muito Subjetivas Elas são muito Para nós mesmos Que não há uma forma De interpretar Para o outro Tá, Marta? Evalda Eu gostaria também De fazer aqui Uma pergunta Na verdade Representando Algumas pessoas Do desenvolvimento Mediônico Que na fase A 100 Quando a gente Vai fazer Algumas Técnicas Dessas Eles dizem o seguinte Eles não conseguem Acompanhar Passo a passo Da visualização Quando você fala Imagine uma Sala branca Eles já imaginaram Uma sala branca Com a árvore Com a janela Se antecipam Na visualização Qual seria a dica Para poder Essas pessoas Conseguirem acompanhar Passo a passo Porque parece Uma coisa mais De ansiedade É uma questão De ansiedade E da própria Atividade mental Sempre muito acelerada Não é isso? Da própria atividade mental Sempre muito pronta Para logo imaginar E crescer Em detalhes Em acrescentar algo Eu acho que Só a prática mesmo É que vai Nos trazendo Essa possibilidade maior De nós desacelerarmos O pensamento E irmos passo a passo Eu acho que Uma outra coisa Ainda que venha Um elemento Que não estava Na visualização Mas assim Dois Duas possibilidades Uma É de realmente Ser um pensamento Acelerado Outra É dessa imagem Que veio Também ter algum Significado Inconsciente Para nós E aí Só mesmo Quem visualizou Aquilo É que pode Afirmar Nossa Na minha sala A minha sala Estava muito escura Eu não consegui Ver luz Na minha sala Ou a minha sala Foi iluminada Só numa janela Então assim Tente depois Perceber E veja bem Muitas respostas Para o que acontece Elas não virão Na hora da meditação Elas são respostas Em sites Que virão Depois Num determinado momento Como nós vamos estar Com a nossa mente Mais receptiva Nós vamos conseguir Compreender melhor Alguns processos Mas no momento Da meditação Apenas tente ser E estar Não é um momento Para fazer É um momento Para ser E estar Ali presente Sabe? Maravilha No outro bloco Alguém me pediu O nome do livro Do médico espírita Como eu tenho Não é o livro Eu tenho É no Kindle Porque eu tenho O Kindle E eu leio Eu baixo Os livros E leio Então eu fui lá Para ver Tirei uma foto Aqui no meu aplicativo Olha Meditação Conexões Médicos Espíritas E aqui O nome do médico É Paulo Rogério Dalla Coleta De Aguiar Tá? Paulo Rogério Dalla Coleta De Aguiar Tá bom? Então E o nome O título do livro É esse Meditação Conexões Médico Médico Espíritas Deixa eu ver Se eu falei O nome Ah, deixa eu repetir O nome dele Paulo Rogério Dalla Dalla Coleta De Aguiar O Dalla É com dois L's E o coleta Com dois L's E dois T's Tá bom? Então é um livro Bem interessante Vocês conseguem Comprar Ele por Acho que Vinte reais No Amazon Sabe? Não sei se Algumas livrarias Aí do Brasil Já tem A publicação dele Foi agora há pouco Não tem muito tempo Né? E aí eu vou Enviar pra vocês Uma lista De material Se alguns Tiverem interesse Em Acompanhar As meditações Marta Você pode Compartilhar Com eles Aquele link Que a gente Coloca lá No grupo Do curso Das obras Da Joana Eu tenho Uma sequência De meditações Que eu gravei Quando a gente Estava estudando O livro Da série Plenitude E aí Eu faço Eu fiz As meditações Também Como fiz Agora Uma parte De meditação Mindfulness Com o foco Na respiração E sempre Uma visualização Com o objetivo De alto perdão De alto aceitação De alto compaixão De alto amor Então tem várias Práticas meditativas E depois Agora nós estamos Estudando o livro Da Joana Momento de saúde De consciência Já comecei A gravar A nova série De meditações Também E aí Cada meditação Agora eu estou Usando Uma parte De meditação Da atenção plena Com foco Na respiração E a outra parte Repetindo afirmações Positivas Como mantra Aí a gente pode Utilizar o mantra Para repeti-lo Ao longo da semana Cada vez que Respirar De maneira consciente Então a Marta Pode depois Passar por WhatsApp Esse material Para vocês Vou passar Vou passar também Para a Joana Para que ela também Repasse Me ajude Nesse processo Certo Bom, Gesualda E no mais Agradeço Agradeço o convite A atenção De você O carinho Para mim É sempre bom A gente que fala Reforça o que ouve Da gente mesmo Então a gente sempre É mais um Uma oportunidade De aprendizado Também Gratidão A vocês Depois você Olha aqui Né É Algo Pessoas já estão Perguntando aqui Quando teremos outro É Gesualda Temos uma professora De yoga Assistindo Assistindo O seu seminário A Tatiana Então que bom É É A pergunta da Gisele Que foi a última Ah, tem uma pergunta Da Gisele Em vários momentos Senti como se Estivesse saindo De mim Será que foi Uma ampliação Do perispírito Mas eu continuava Ouvindo sua voz Ou era só O início De um cochilo Ah, certo Não, pode haver Sim aí Se a Principalmente Se a pessoa Já tem uma prática Na educação mediúnica, né? E porque aí a concentração é algo que às vezes quando a pessoa está com a mediunidade assim, um tanto mais aflorada, com a mediunidade um tanto mais, principalmente nessa época agora, é muito natural que ocorra. Mas assim, o importante é sempre voltar a atenção para a respiração, para que não haja ali uma manifestação mediúnica que não é o objetivo da meditação. Tá bem? Então, finalizando, não gostaríamos não gostaríamos de finalizar, mas, infelizmente, temos que, como diz a história, né? A dor do parto é triste, mas nós temos que partir. E nós avançamos um pouco aí no horário, porque assim, olha, esse curso é um curso que geralmente ele é dado em três encontros, sabe? E a gente condensou para um seminário e aí, desculpem ter avançado aí um pouquinho no horário, né? Fica muito material, vou mandar links para vocês pesquisarem, se tiverem interesse. Então, vamos encerrar, agradecendo de todo o nosso coração a Jesualda, que abriu para muitos o campo, o caminho da meditação, que é tão importante na nossa vida, nos dias de agitação em que vivemos, e só desejar tudo de bom, tudo de luz para você e para todos que estavam aqui. Para todos nós. Para as famílias de todos que estão aqui, os nossos lares, pedir que Jesus nos ampare. E eu vou pedir, vou solicitar ao nosso querido companheiro, Vinícius, que faça a nossa prece de encerramento do nosso seminário. Vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos a Jesus, em agradecimento, nessa manhã frutífera de tanto aprendizado. Deus abençoe a nossa irmã Jesualda pelas lições preciosas que ela nos trouxe nessa manhã. E que Deus possa estar conosco, Jesus e os Espíritos companheiros permaneçam conosco nesse domingo e nessa semana que se inicia. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, pessoal, até a próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Um abraço a todos. Um bom resto de vida, uma boa tarde. Tchau, tchau, Jesualda. Deus te abençoe. Assim seja. obrigada.